Olá, tudo bem? Vamos à correção de mais um exercício sobre polinômios. Nosso objetivo nesse polinômio 2 menos x mais 2x³ mais 3x² é ordenar, ou seja, escrever na ordem decrescente em relação ao expoente, certo? Então, o termo de maior expoente é 2x³, então vai ser o primeiro aí quando a gente for escrever esse polinômio ordenado. Depois eu tenho mais 3x², depois eu tenho o termo de grau 1, que é menos x, e finalmente eu vou ter o termo de grau 0, que seria o 2. Então, a gente simplesmente escreveu esse polinômio na forma ordenada, seguindo a sequência dos expoentes, do maior para menor. Agora, nesse exercício aqui, eu tenho um polinômio que é incompleto. Por que ele é incompleto? Porque eu tenho o termo de quinto grau, tenho o termo de terceiro grau, depois eu tenho o termo só de grau 0, vamos dizer assim, porque não aparece a variável junto com o 6. E eu quero escrever, então, esse polinômio de maneira completa. Bom, começando pelo a elevado a 5, como eu não tenho termos com grau 4, eu vou colocar 0a elevado a 4, aí eu tenho o termo de terceiro grau, que é o 4 a 3, vou descer ele para cá, eu não tenho o termo de segundo grau, então, mais 0a ao quadrado, eu também não tenho o termo de primeiro grau, mais 0a, e finalmente, mais 6, que é o termo do z de grau 0. O polinômio agora está completinho aí, certo? Então, está corrigido. Mais um exercício. Um abraço, boa estuda. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.